A polícia do Distrito Federal abriu inquérito para investigar uma série de denúncias contra o médico Wesley Murakami, acusado de erro no exercício profissional. Ele deve prestar depoimento na semana que vem. As vítimas relatam que ficaram com o rosto deformado depois de procedimentos estéticos. O Alexandre queria se livrar das cicatrizes de acne e procurou o serviço do médico há seis anos. O resultado não agradou nada. Meses depois, continuava com o rosto inchado. Aí eu fui atrás de outros médicos. Já fiz muitos procedimentos, mais de 30 procedimentos no rosto. Por isso que agora o rosto diminuiu, mas não é o mesmo de antes. Ele é um dos mais de 50 pacientes que foram vítimas do doutor Wesley Murakami. Ele prometia uma bioplastia para corrigir defeitos que as pessoas muitas vezes nem viam em si mesmas. E ele foi me botar na frente do espelho e começou. Nossa, porque está muito caído aqui, porque está caído ali, você está bem envelhecida, mas você vai ficar linda, rainha, você vai ficar maravilhosa. E não sei o que, isso te anima, né? Pelo menos 10 vítimas aqui em Brasília e outras 13 em Goiânia já registraram queixa e fizeram exame de corpo de delito. A Polícia Civil do Distrito Federal instaurou um inquérito contra Wesley Murakami, que deve prestar depoimento na semana que vem. O advogado de Murakami diz que ele tem diploma de medicina e treinamento para realizar o procedimento. Não houve erro médico por parte do trabalho que ele desenvolveu nesses pacientes. É possível que haja em qualquer tipo de procedimento médico uma inflamação. E neste caso específico, alguns pacientes abandonaram o tratamento, insatisfeito com aquele resultado que eles buscaram. O médico aplicou nos pacientes a substância polimetil metacrilato ou PMMA, mas esta dermatologista explica que o produto não é mais usado. Ele costumava ser utilizado há cerca de 20 anos atrás, mas em decorrência de inúmeras complicações, ele caiu completamente em desuso. Para quem carrega no rosto as marcas do procedimento, o desejo é um só. Eu quero que ele pare. Não é nem a questão dos 23 mil que eu paguei, não é a questão... É que ele pare, que ele não faça isso com mais pessoas.